Se o primeiro presente é um encorajamento santo, o segundo presente é uma custódia, custódia honrosa. O que é isso, pastor? Uma custódia honrosa. A igreja que Deus abençoa está sob custódia. Pastor, o que é isso? Custódia é coisa de prisão? Não é isso que eu quero dizer com custódia. Eu quero dizer que a igreja que Deus presenteia, ele apresenteia também com uma custódia honrosa, ou seja, ele coloca nessa igreja homens que cuidam dela, homens honrados, homens respeitosos e respeitáveis que cuidam dela. Vejam o que diz o texto segundo presente no versículo 23, diz assim, E promovendo-lhes em cada igreja, nas cidades que falamos, a eleição de presbíteros. Aqui existe um verbo que tem uma tradução um pouco duvidosa, pode significar eleição mesmo, como está aqui, estender a mão para votar, o verbo pode significar estender, levantar a mão para votar, pode significar literalmente isso, ou pode significar simplesmente designar, eles designaram presbíteros. Mas, olhando para o modo como o livro de Atos funciona, e as igrejas de Atos funcionam, especialmente Atos capítulo 6, tudo indica que o que eles fizeram foi uma eleição. Eles promoveram uma eleição. Até porque eles não poderiam indicar ninguém, posto que conheciam muito pouco aquelas pessoas, tinham acabado de conhecer aquelas pessoas. Então, promoveram uma eleição, em que os irmãos da igreja levantaram a mão e votaram. E votaram em quem? Para quê? Eles votaram para saber quem, na igreja, ocuparia o cargo de presbítero. E o que é um presbítero? Presbítero é um ancião. No Novo Testamento, presbítero é uma palavra que, em Tito 1 e Atos 20, é uma palavra que é sinônima de bispo. O presbítero é um bispo. O presbítero é um pastor. Essas três palavras, esses três termos, são termos intercambiáveis. Eles promoveram, então, a escolha democrática, congregacional, de pastores, de bispos, de presbíteros, de líderes eclesiásticos naquela igreja. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles queriam que a igreja ficasse debaixo de uma custódia honrosa. Notem, eles poderiam usar a palavra bispos. Poderiam usar a palavra pastores. Aqui, Lucas poderia usar essa palavra. Mas ele usa a palavra presbítero. Por quê? Porque a palavra presbítero tem a ideia de honorabilidade. de pessoas honrosas, de pessoas dignas de honra, de pessoas com procedimento honroso, pessoas respeitáveis, pessoas dignas de respeito, pessoas respeitosas, pessoas que respeitam. Eles fizeram isso. Eles promoveram na igreja o estabelecimento de uma liderança integrada por homens que as pessoas olhavam e diziam, esses homens são homens que nos respeitam. E esses homens, a conduta deles é uma conduta que merece respeito. E colocaram a igreja sob a tutela, sob a custódia de pessoas assim. Foi um presente que aqueles missionários deram àquelas igrejas. Nós vamos dar um presente para vocês. Um segundo presente para vocês. E o segundo presente que vamos dar é esse. Vocês vão ficar sob a custódia de homens respeitáveis e respeitosos. O texto prossegue e o texto diz o seguinte, no versículo 23. Depois de orar com jejuns. Orar com jejuns significa uma oração intensa. Em que a pessoa não faz nada, ela só ora, ela nem come. Esses jejuns que há hoje em dia, que a pessoa fala, estou em jejum de Coca-Cola. Estou em jejum de doce. Estou em jejum de televisão. Isso é bobagem, invenções, tolices. Não tem nada disso na Bíblia. O jejum na Bíblia é a abstinência completa de qualquer atividade. A pessoa não faz nada. Inclusive, ela nem come. Nem comer, ela come. Esse é o jejum ensinado no Antigo Testamento. E esse foi o jejum que Jesus fez no deserto. Você não faz nada. Você só ora. Só. Você não come. Você não bebe. Você não trabalha. Você não estuda. Você não faz nada. Você tira um tempo só para oração. Intensa. Diante de algo que é extremamente importante. Eles, então, oraram com jejum. Por quê? Porque estavam diante de igrejas que iriam enfrentar dificuldades terríveis. E estavam diante de pastores que têm uma santa responsabilidade de cuidar daquelas igrejas novas. O texto prossegue e diz que depois de orarem com jejum. Vejam o que diz o texto. Os encomendaram ao Senhor. O que significa isso? Isso significa que eles os deixaram nas mãos de Deus. Senhor, temos que ir embora. Ah, como queríamos ficar. São igrejas novas, Senhor. São crentes novinhos. E estão no meio de lobos. Esses crentes novinhos estão diante dos pagãos de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. São pagãos terríveis. São assassinos. São mentirosos. Atacam os irmãos. Atacam os crentes. E eles são crentes novos, Senhor. Nós temos que ir embora. Não podemos ficar aqui. Queríamos até ficar para ajudar mais. Mas não podemos. Temos que ir embora. E eles ficarão aqui. Senhor, nós demos de presente a eles admoestações importantes. Santas. Demos de presente a eles uma tutela. Demos de presente a eles uma custódia honrosa. Mas, Senhor, agora, nós estamos colocando esses irmãos nas suas mãos. Nós não podemos cuidar deles o tempo todo. Eles estão aqui, nas suas mãos. Cuida deles. Nós vamos embora. Temos que ir. Cuida deles. Temos que ir. Temos que ir. Temos que ir. Obrigado.